Amém. Meu coração tem um sonho antigo Tem sentado em comigo, pertinho de mim Compartilhar meus segredos, meus medos Meus sonhos, desejos, tim-tim por tim-tim Nos momentos de solidão Ter alguém pra abraçar Me aquecer Fazer eterno fogo da paixão Depois achi Amor, pra cantar, pra dizer E se amar você for crime Qual será minha sentença? Se amar você for crime Qual será a minha pena? Por amar você sempre Talvez eu vá pra sempre Como fora da lei Fora da lei Mas não vou viver fugindo Eu me engano e eu me entrego Fico preso em teu sorriso Preso em teu olhar sincero Deus é o meu juiz Desta causa está de antebê Eu confesso me escondi Não me pude te enganar Eu confesso não é crime Pois pra Deus nunca foi crime amar Meu coração tem um sonho antigo Deus se envolvem comigo Tentinho de mim Compartilhar Meus segredos, meus medos Meus sonhos, desejos, tim-tim por tim-tim E nos momentos de solitão Ter alguém pra abraçar Me aquecer Fazer eterno fogo da paixão Ter coisas de amor Pra cantar, pra dizer